A Santidade e Vocação Universal, capítulos 1 e 2, do caderno número 22, é o tema deste vídeo. A Igreja, na sua pregação e condução da vida dos cristãos, sempre insistiu no caminho comum de santidade, que a observância dos mandamentos, ou seja, a prática dos sacramentos e da oração, a santidade nada mais é do que a perfeição da caridade, isto é, a plenitude do grande e verdadeiro amor, de que todo o coração humano tem profunda sede. Portanto, neste vídeo, queremos destacar alguns elementos apresentados a partir do capítulo 5º da Constituição Lumen Gentium, números 39 a 42, que proclama e insiste que todos são chamados à santidade. Um dado da história, antes do concílio, a maioria dos santos reconhecidos eram sacerdotes e religiosas. O concílio celebra um novo desenvolvimento da tradição viva da Igreja em relação à santidade e aos santos, abrindo uma nova página com um aumento inacreditável no número de beatificações e canonizações de homens e mulheres em todos os estados de vida, em particular, com muitos exemplos de santidade entre os leigos e leigas no matrimônio e na família. Nesses casos, podemos, então, compreender melhor o que é realmente a santidade, a que todos somos chamados. Uma santidade próxima de todos, acessível e praticável, ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós, em nossas casas, comunidades e na sociedade. E são um reflexo da presença de Deus, como disse o Papa Francisco na Exhortação Apostólica Gaudet et Exultate. E a grande e comum vocação de todas as santidades, que dá sentido a todas as diferentes vocações da Igreja, e fora dela, com certeza. Vejamos agora o número 40 da Lua Ingêncio. Começa deste modo. O Senhor Jesus, Mestre e Modelo Divino de toda a perfeição, pregou a santidade devida, de que Ele é o Autor e Consumador, a todos e a cada um dos seus discípulos, de qualquer condição. E eis a grande promessa de Jesus, o grande pedido, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A todos enviou o Espírito Santo, que nos move interiormente a amarem a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o Espírito e com todas as forças. E amarem-se uns aos outros, como Cristo os amou. Os seguidores de Cristo, chamados por Deus e justificados no Senhor Jesus, não por merecimento próprio, mas pela vontade e graça de Deus, são feitos pelo batismo da fé, verdadeiramente filhos e participantes da natureza divina, e por conseguinte, realmente santos. É necessário, portanto, que com o auxílio divino, conservem e aperfeiçoem, vivendo-a, esta santidade que receberam. Finalmente, diz o concílio, É, pois, claro a todos, que os cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã, e à perfeição da caridade. Na própria sociedade terrena, esta santidade promove um modo de vida mais humano. E, para alcançar esta perfeição, empreguem os fiéis as forças recebidas, segundo a medida em que as dá Cristo, a fim de que, seguindo em seus passos, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do próximo. Assim, crescerá em frutos abundantes à santidade do povo de Deus, como se demonstra claramente na história da igreja, pela vida de tantos santos e santas. No número anterior, 39, lemos, é importante isso, na igreja, todos, quer pertençam à hierarquia, quer sejam por ela apacentados, são chamados à santidade. Segundo as palavras do apóstolo Paulo aos tessalonicenses, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A santidade é uma vocação de todos os cristãos, e não apenas para alguns que entram na vida consagrada, pela vivência dos conselhos evangélicos, que são a essência da vida consagrada, obviamente, ou nos ministérios ordenados, como diáconos, presbíteros e bispos, ou os que têm experiências místicas, sobretudo das monjas, monges, repito, toda pessoa que recebe o batismo, recebe todo o instrumental para percorrer um caminho de santidade. Pois pelo batismo, Deus mesmo coloca no interior da pessoa o germe da vida divina, com a presença do Espírito Santo, com seus dons e carismas. Se a pessoa desperta para esta realidade e colabora, esta vida cresce e se desenvolve, e se dirige sempre mais para Deus, para o céu, não há limite. E sobre a santidade como perfeição da caridade, o que podemos dizer? A perfeição da caridade, que é a essência da santidade, é insuperávelmente perfeição da fé e da esperança? Essas três virtudes teologais são as principais modalidades da graça do batismo, os maiores dons do Espírito Santo nesta vida. São Paulo escreveu sobre as três virtudes, a maior é a caridade, que nunca passará. São João da Cruz, as virtudes são a alma da autêntica vida espiritual, os únicos meios de união com Deus. Santo Tomás de Aquino, a caridade chama de mãe, raiz e forma, de todas as virtudes. Para o angélico, o primado da caridade é o martírio. Vejamos agora o desenvolvimento do tema da santidade depois do concílio, nos papas pós-conciliares. recordando que os papas Paulo VI e João Paulo II já foram canonizados pela igreja e João Paulo I beatificado. O beato João Paulo I, no brevíssimo pontificado, ofereceu a toda a igreja uma contribuição simples e essencial sobre a humildade, a fé, a esperança e a caridade, como os principais ingredientes da santidade. Essas quatro virtudes o caracterizaram. Sobretudo, suas catequeses seguiram tais valores, revelando o grande dinamismo de toda a sua vida como um caminho contínuo de santidade, de um crescimento na humildade e na caridade, um contínuo progredir no amor. São João Paulo II foi beatificado e canonizado pelo Papa Bento XVI. Disse o Papa na beatificação, em 2011, Hoje o seu nome se soma às fileiras de santos e bem-aventurados que ele mesmo proclamou durante os quase 27 anos de pontificado, recordando com vigor a vocação universal ao elevado padrão de vida cristã, a santidade, como afirma a Constituição Conciliar Lomengêncio sobre a igreja. Todos os membros do povo de Deus estão a caminho da pátria celeste, na qual nos precedeu a Virgem Maria, associada de forma singular e perfeita ao mistério de Cristo e da igreja. Recordou ainda Bento XVI que João Paulo II, um dos aspectos característicos do seu pontificado, o altíssimo número de beatificações e canonizações. Vamos aos números. 1.345 novos bem-aventurados e 482 novos santos. Isso não é um exagero, mas a mais profunda fidelidade ao concílio, com a intenção de dar exemplos luminosos de santidade em todos os estados de vida, em todas as partes do mundo e em diferentes culturas nos dias de hoje e nos séculos passados. Alguns nomes à nossa memória dos beatificados e canonizados por São João Paulo II, São Maximiliano Colbe, o indígena mexicano Juan Diego, São Pio de Pietrelutina, Santa Tereza de Calcutá, Jacinta e Francisco, testemunhas das aparições de Fátima, o bem-aventurado Carlo Acutis, padroeiro da informática, que será proclamado santo durante o jubileu do próximo ano, 2025. O Papa Bento XVI, durante o seu pontificado, ocorreram muitas beatificações e canonizações, e nas suas audiências, às quartas-feiras, suas catequeses foram direcionadas ao tema da santidade, destacando o papel cristo-cêntrico dos santos para nos guiar a Jesus, sempre vivo e presente na sua igreja. Recordando sempre o ensinamento do concílio sobre a vocação universal à santidade, Bento XVI insiste no aspecto principal da santidade, que é a vida em Cristo Jesus, a transformação progressiva nele, para Bento, a característica da santidade é a caridade plenamente vivida. Em 2018, o Papa Francisco publicou a exortação apostólica Gaudet et Exuntate, sobre o chamado à santidade no mundo contemporâneo. Disse o Papa Bergoglio, Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade na igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Francisco cita os casais santos, onde cada cônjuge foi um instrumento para a santificação do outro e lembra, por fim, a santidade comunitária da Sagrada Família de Nazaré. Portanto, na Luma e Gêncio, a vocação de todos a santidade é iluminada pela presença e exemplo da figura de Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e Mãe de todos os povos. Mãe de Jesus, Mãe de todos os povos.